Essa é a caixa, esse é o console. O console estava dentro da caixa e foi tirado da caixa e agora o console está aqui. Pronto, esse foi o unboxing, agora vamos para o que interessa de verdade. Fala galera do Gwik, eu sou o Gote Quase e você está no Detonando Gwik. Hoje a gente vai trazer, finalmente saímos da teoria e vamos começar a agir na prática. Este é o Xbox Series X. Exatamente, a gente recebeu um antecipado pela Microsoft. Eles agradeceram a Microsoft Brasil por ter nos enviado esse produto aqui que vai com certeza absoluta render várias e várias análises que eu sei que você está interessado, mas hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o console, vai falar um pouco mais sobre o unboxing e vai falar das coisas que vem, principalmente internamente, como é que as coisas são acopladas. Eu sei que você já viu em um monte de lugar, mas a gente vai trazer uma perspectiva bem diferente sobre o que foi mostrado, porque o que a gente vai mostrar para vocês é como ele realmente é embalado por dentro. Fica aí, você vai gostar muito desse vídeo, eu tenho certeza absoluta. Já deixa o like, se inscreve no canal, porque a gente ainda está no período de embargo e eu já tenho mais de 200 gigas de capturas, de análises para mostrar para vocês desse console. Exatamente, eu estou já faz uns dois, três dias enfurnado nele e pode ter certeza absoluta que eu já sei responder todas as perguntas que vocês querem, mas eu não posso falar tudo agora. Não tem problema, se inscreve, deixa o like e ativa a notificação, porque a gente vai começar a soltar vários materiais. Vamos começar aí com o aspecto do garoto, né? O Xbox Series X realmente impressiona pelas dimensões bem pequenas, apesar da gente já sabia as medidas, você está vendo aí na tela, mas cara, lá em 2019, quando ele foi anunciado no GOT, realmente causou um certo impacto, ele é bem diferente da normativa de design que vinha sendo apresentado por todo tipo de console, né? E isso causou um pouco de espanto, eu até admito que no começo eu até falei, ele é diferente, tem que, é aquele tipo de design que você tem que aceitar com o tempo, né? Agora fisicamente com ele na minha mão aqui, eu falo para vocês que realmente é agradável o design dele e realmente faz sentido como foi projetado o console, né? Ele tem dimensões bem pequenas, ele tem a saída de ar aqui, que aliás é uma grande vantagem para quem for deixar ele em pé, dado que o calor, ele sobe para o teto, óbvio, né? Ele é o ar mais leve, então a experiência de pé, com certeza, para a parte de refrigeração é mais eficiente, provavelmente, e também, é, ele tem aí o aspecto que não deixa, não, não, não dá um ar muito pá no lugar que você coloca. Então, dimensões bacanas. Você tá vendo aqui que ele tem algumas manchas de dedos perante a luz aqui, esse é um aspecto para as pessoas que são ultra, 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 ultra que tem sistemáticas e com toque, você vai ter que passar vários paninhos nele aqui, porque apesar do plástico dele não ser black piano, ele deixa marcas aqui com o tempo que você vai manuseando ele. Se tiver uma luz muito intensa, você começa a ver, como você está vendo, algumas manchinhas, aliás, não só aqui, mas em todos os locais que vocês verem, umas fotos que a galera tirou, vai ter algumas manchas, porque o plástico, o plástico adere, a gordura do dedo, enfim, é só um ponto para quem é mais criterioso nesse sentido. Legal, ele tem cerca de 4,2 kg, é um console até respectivamente leve, e ele não vem sozinho, é claro, é óbvio, é lógico, ele vem com cabo ultra high definition, atendendo a especificação HDMI 2.1, e também vem com o novo controle do Xbox, que é o controle do Xbox Series X e do S também. As grandes features deles são os antes derrapantes, lá nos gatilhos traseiros, que você tem agora, USB-C também para conectar, lembrando que é um USB-C to USB, ou seja, numa ponta USB e a outra ponta no controle USB-C, proporcionando um encaixe mais fixo para você. E também, óbvio, é claro, é lógico, o D-Pad, ele foi reformulado, se aparenta muito com o do controle Elite. E por último, o mais importante, é claro, é óbvio, é lógico, o novo botão Share, que é uma nova funcionalidade que facilita você compartilhar suas capturas e também gameplay, fora outras informações no Xbox Series X. Hoje a gente vai fazer um vídeo dedicado exclusivamente ao controle para que você tenha real experiência, mas essas são as principais features do controle. No geral, ele é dimensionado como era o controle do Xbox One, tá ok? Como eu já disse, infelizmente, devido às questões de embarque, a gente não pode retratar toda a experiência. O que eu posso fazer aqui para vocês é mostrar o dimensionamento diferente do que foi mostrado em outros canais internacionais e eu não vou retirar todas as peças em si, apesar de eu já ter feito isso, mas eu não vou retirar justamente porque eu tenho que falar algumas coisas junto com a retirada. E nesse momento eu não posso falar porque a gente está respeitando, é óbvio, é claro, é lógico o embargo, beleza? Mas isso não quer dizer que você vai ficar a ver os navios com esse vídeo. Esta é a traseira do Xbox Series X, ele tem um parafuso aqui e um parafuso aqui. Garotos, não façam isso em casa e isso anula automaticamente a sua garantia. Isso é só para mostrar para vocês e eu sei o que eu estou fazendo, eu acho. Estatísticas para nerds muito interessantes, nós temos parafusos verdes aí, ó, para a galera que é fã e também para a galera que gosta desses detalhes. Aliás, eu particularmente amo esses detalhes, dá para ver como a galera da engenharia trabalha aí realmente querendo fazer a customização total, né? Os caras gastaram dinheiro colocando parafuso verde, dá uma olhada, bem louco isso, né? Interessante para caramba. Agora vamos virar aqui para você, revelar aqui a parte da traseirinha do garoto, exatamente. Aqui é a saída do Xbox Series X, a parte traseira dele aqui. Desse lado aqui, cara, a gente já vê o dissipador, tá ok? Esse dissipador é onde fica o GPU RDNA2 e também o Zen 2 oito núcleos 16 threads, que é o processador. Nós também temos desse lado as memórias GDDR6, exatamente, as 16 GB de memória, sendo 336 divididos em 6 GB e 10 GB de 560 de taxa de largura. Aqui no meio nós temos uma divisão central de duas PCBs, o que significa isso, basicamente, que nós temos uma placa onde controla todas as ações de processamento, onde está ligado a memória e processador desse lado aqui do dissipador e desse outro lado aqui nós temos uma placa controladora de I.O. e também controles do console. A gente vê esse flat cable aqui, ele é direcionado ao botão liga e desliga do controlador aqui. Logo abaixo nós vemos outro flat aqui, que temos uma placa interna aqui, que é a placa onde é a controladora de USB também. O drag de CD fica exatamente aqui. E como você pode ver, diferente do que aparentou naqueles unbox de hardware internacionais, que aquele era um protótipo do Series X, ele não é algo solto que o cara tira a hora que quiser. Tudo isso aqui é muito bem preso e muito bem dimensionado. Aliás, um ponto forte aqui que a gente faz dessa parte do unboxing é um favorecimento muito de inovação dessa engenharia. São duas PCBs conectadas por PCI Express com uma barra de dissipação e ainda um dissipador enorme desse lado. Controlados por um único e exclusivo fã, exatamente, que é o fã que faz a dissipação pela parte de cima ou a parte deitado também, se você quiser colocar o console. Esse fã aqui eu ouso arrancá-lo para que você veja. Olha o tamanho do garoto. Dá uma olhada nisso aqui, cara. Isso aqui é um fã 100% customizável e personalizável. Não acredita? Nós temos aqui o nosso emblemático em algum lugar. Cadê ele, meu Deus do céu? Cadê o homem? Cadê? Aqui! Master Chief, exatamente. Bem legal, bem bacana. Aliás, tem Master Chief aqui, tem Master Chief na caixa. Alguém da 3 for 3 vai perder o emprego. Enfim, continuando o assunto aqui. Esse fã, ele tem umas arestas bem largas e grandes também. E eu não posso falar quanto à questão da exaustão e ruídos ainda, mas fique tranquilo que a gente vai comentar sobre isso. Aqui a parte de cima, você vê que ele é todo desacoplável e nós temos aqui, além de tudo, dissipadores e locais para acoplar. Essa parte aqui, cara, ela é simplesmente para deixar e proteger as entradas satas do seu driver. E se você está olhando o Xbox até agora e não percebeu, ou se você ainda não teve essa questão ainda, mas você vai ter de perceber. E uma coisa que não foi mostrada em lugar nenhum é, se a gente vir aqui, a gente vê o driver de Blu-ray, onde está o disco aqui para a gente inserir os nossos jogos de mídia física. Mas está faltando alguma coisa aqui, não está? Está faltando o quê? Caso dê algum problema, drivers de Blu-ray sempre dão problemas. A gente tem aquele pontinho para a gente resetar aqui, tirar, né? Forçar a saída do Blu-ray, caso aconteça alguma coisa. É claro, tomara que não aconteça, mas se acontecer isso tem que ter. E a gente não vê isso em lugar nenhum. E eu fiquei procurando, horas, bolas, onde está isso? E cara, que louco essa engenharia desse console. Dá uma olhada onde os caras enfiaram o pontinho aqui do Blu-ray. Deixa eu botar aqui para vocês, bem aqui. Se você tiver problemas com o seu CD, se ele fica preso por algum motivo, é só enfiar aqui o clips e você já vai ter o acesso direto para ejetar esse CD. A gente já fez medições de temperatura, a gente já fez medições de voltagem além desse console. Já temos medições e análises de jogos e tudo isso está à sua disposição aqui no Detonando Wiki em conteúdos futuros. Então se liga que a gente vai trazer muita informação. Só tirando uma dúvida em relação a isso, que houve muita polêmica em relação à temperatura, eu não posso especificar ainda as contagens que nós fizemos. No entanto, olha o tamanho desse fã e uma coisa coerente que eu havia dito numa live que poderia ter sido a impressão da pessoa que soltou essas informações, é porque realmente acontece o seguinte. O airflow dele é muito efetivo. Nós temos aqui desse lado do dissipador a parte mais fria. Aqui dentro, no fundo, é a parte que exalta maior calor, exatamente. Aqui nós temos o PCB, a dissipação. Aqui nós ficamos com menor região de calor também. Só que essa parte que solta, ela está direto aqui em cima. Ou seja, a parte mais quente fica próximo ao fã gigante aqui, o Master Chief. O que acontece? O ar quente salta por aqui. Quando você coloca a mão, é claro, é óbvio, é lógico que vai estar quente. Isso quer dizer, está funcionando a exaustão do console. Mas quais os níveis quentes? Enfim, a gente vai trazer novos conteúdos para vocês. Espero que vocês tenham gostado no nosso Unbox aqui, incluindo a parte interna do console, diferente daqueles modelos que foram mostrados de protótipo e espero que tenha esclarecido um pouquinho mais e seja sido um pouco diferente de tudo que tem sido mostrado aí na internet. Vamos que vamos, nova geração. A gente está com um bichão aqui na mão e vamos preparar um monte de conteúdo legal para você. Se inscreve, deixa o like. Eu sou o Gotikoz e cara, muito louco, feliz pra caramba e até a próxima.